Vitória Brada Vitória Certa Prepara a nossa mocidade Vitória Brada A nossos peitos Cheios de força e de vontade Vitória Certa Prepara a nossa mocidade Lutar, lutar até ao Espírito Por conquistar a glória às calmas Vencer, vencer Eu fiz o preço Que leva sempre as nossas almas Lutar, lutar até ao Espírito Por conquistar a glória às calmas Vencer, vencer Eu fiz o preço Que leva sempre as nossas almas E assim Vitória vai viver Viva-lutar, vencer Viva-lutar, vencer Viva-lutar, vencer Viva-lutar, vencer Viva-lutar, vencer Como uma esperança Latejando Dos corações de Portugal Os corações de Portugal Os corações de Portugal Nos corações de Portugal As Mini A CIDADE NO BRASIL